Bom dia, tudo bem, meus lindos? Oi! Oi, Anderson! O que é que arrolou? Abril, para de me mudar! Nós temos uma aluna nova hoje, a irmã do Anderson. Ah! Né, Anderson? Cadê ela? Manda um beijo aí para ela. Tudo bem, meus lindos? Tudo bem? Tudo bem, meu amor? O Anderson disse no chat que hoje é aniversário dele. Que legal! Vamos cantar parabéns, então. A professora não está com a lista de aniversário antes aqui? Ficou na escola, né? Cadê o resto do pessoal? Gente, eu vou falar uma coisa. Gente, eu vou falar uma coisa, olha só. Tia 6, né, de julho, né, foi o aniversário do Fabinho. Aí ele ainda mudou de escola, aí não dá pra mim comemorar com ele. Todo mundo comemorando em casa, né, só com a família. Ô, professora! Oi! Por que o Gabriel está mudando todo mundo? Não, aliás, eu, né? O Gabriel está me mudando. Oi, Arthur. Oi, Laís. Bom dia. Bom, estou esperando um pouquinho, ver se mais alguém entra, né? Eu vou ver aqui, ó. Página 56... Do livro de citático. Página 57. Página 57. Eu voltei aqui no portal aluno pra ver. Matemática... Vamos cantar um parabéns pro amigo, enquanto o pessoal ainda está entrando? Sim. Eu começo? Começo. Vamos lá? Sim. Parabéns pra você. Você. A data que é. Que é linda. Que é linda. Que é linda. Muito linda. Muito linda. Muito linda. Muito linda. Virtual. Virtual. Parabéns, Anderson. Deus te abençoe, te dê muita saúde, muita sabedoria. Um beijão, viu? Não se preocupe, que eu vou apertar a sua bochecha quando voltar a aula. Não vai escapar. A sua também, Gabriela. Fica rindo, não. Que você também vai levar o apertão na bochecha. Vou estar tudo mais gordinho, de ficar em casa. Arthur também não foge, não. Lula, você sabia que eu descobri hoje? Hum? Que o Malinsky tabanguelo. Tabanguelo? Perdeu dente? Ele perdeu dois dentes à frente. Mas logo, logo aparecem esses dentes, então. Né, Miguel? Ele tem até se esconder. Para de colocar no mudo e desmultar. Olha que você já lê. Isso me dá um rio. Ah, não. Letícia. Deixa eu ver quem eu posso mudar. Eu posso mudar o meu Malinsky? Vamos ver. Ah, está todo mundo agora fazendo isso? Está todo mundo agora fazendo isso? Ah, Miguel Bernardo? Quem é João Paulo? Ela debaixo. Quem é João Paulo? Coloca a câmera aí para a gente ver, por favor, se tiver. João Paulo. Oi, Lívia. É a Lívia. Pedro. Está aí, Pedro? Oi. Oi, Pedro. Bom dia. Bom dia. Oi, Lívia. Tudo bem? Vamos começar, então? Tá. Página 57 do livro de táxi. Vou pôr lá no chat também, tá? Vou clicar com dúvidas. Está lá a página. Vocês estão me escutando bem? Dá um beleza aí para a próxima. Tudo bem. Todo mundo escutando bem? Laís, me deu um beleza. Ana Anderson. Miguel. A única diz que está com sono, porque a camiseta dele diz isso. Quem está com sono? A camiseta dele diz isso. Ah, a camiseta. Oi, amor. Oi, Ana. Tudo bem, linda? Oi, tudo. Bom, então vamos lá. Página 57 do livro didático. Ok? Todo mundo já está com o livro nas mãos? Matemática já está acabando. Já, o bimestre já acaba daqui duas semanas, dia 24. Não se esqueçam de estar encaminhando as atividades de escolha para a escola, tá bem? Peraí, 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 peraí. Tudo bem, meus amores? Escutaram o que a prof falou, que é importante? As atividades de vocês? Os cadernos, acho que eu estou com o da Ana Laura. Aí, sexta-feira, tarde, eu devolvo lá na escola, tá, Ana? Já acabei de corrigir, tá bem? Mas o restante pode me deixar só depois o caderno, só quando voltar, tá bem? O que foi, Gabriel? Fica me deixando mutado. Então, vamos parar as brincadeiras agora. Vou começar a leitura. Se alguém tiver com problema, tem que me avisar, tá bem? Então, vamos lá. Dobro, triplo, quádruplo, múltiplo. Para descobrir a quantidade de botões de uma coleção, Maria foi contando de dois em dois. Cláudio, de três em três. E Regina, de quatro em quatro. Então, aqui estão as crianças e como cada uma delas contou. A Maria, o Cláudio e a Regina. Ok? Todas as crianças disseram que havia 48 botões na caixa. Diga aí. Primeira bolinha do Diga aí. Escreva a sequência de números que cada um usou para chegar a 48. Então, o que vocês vão fazer? Na primeira linha, vocês vão fazer a sequência da Maria. Escrevam Maria, dois pontinhos e a sequência na frente. Na segunda linha, escrevam Cláudio. E a sequência dele na frente. E na terceira linha, escrevam Regina e a sequência dela. Como que vai ser a sequência? Vamos lá. Vocês vão escrever a sequência. Então, quem é a primeira criança que aparece lá? Contando de dois em dois. Não é a Maria? Então, vocês vão escrever Maria na primeira linha do exercício. Vão colocar dois pontinhos. Na frente dos dois pontinhos, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar os números. 2,4,6,8. De dois em dois até chegar no 48. Ô, prof, você pode repetir? Oi, meninas. Bom dia. Posso, posso repetir? Oi, gente. Que atenção. Nós estamos na página 57. Na primeira bolinha do Diga aí. Ok, obrigada. Todo mundo encontrou? Miguel? Miguel? Tá beleza aí? Conseguiu? Arthur, achou o exercício? Professora? Oi. É, eu já fiz os nomes, mas é... O que é a Maria? Maria é a primeira criança, que está contando de dois em dois. Tá. Olha lá na ilustração que você vê. Ela fala assim, ó. Então, 2,4,6 e assim por diante. Então, vocês vão fazer todos os números até 48. 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20. Até o 48. Pedro, já fez? O professor, não vai dar não. Eu fiz o de Maria até agora e deu duas linhas inteiras. Deu duas linhas inteiras já e terminou? Não. O de Maria deu só duas linhas inteiras. Duas linhas inteiras? Tudo bem. Tem uma linha sobrando. Sim. Duas. Laís, está me entendendo bem? Sim? Ela me deu um positivo, essa lindona. Vou pôr o fone e ver se fica melhor. Tá. Tá. Bom dia, professor. E qual é a página? Página 57 do livro didático. Arthur, tá conseguindo fazer? Professora, bom dia. Mãe do Miguel Otávio. Deixa eu te perguntar, a página 55 e 56 já foram feitas? Foi na aula de ontem. Ficou como atividade para eles fazerem em casa? Não, foi um vídeo. Na aula de ontem. Não sei se porquê. É que ele fez... Mas eu vou fazer depois com ele, então. Tudo bem. Se tiver alguma dúvida, pode estar me falando. Tá bem? Tá. Então, hoje iniciou na 57, né? Isso. Já corrigiu? Você já explicou? Já corrigiu alguma coisa? Não. Tô no exercício 1 do Diga Aí. É que ela tá aqui. Todos estão conseguindo fazer? Sim? Então, Maria, de dois em dois, né? Dois, quatro, seis, oito. Até chegar... Pronto, já foi na Regina. Na Regina? Que bom. E vai sobrar uma linha. Aí, Cláudio, vocês vão fazer de três em três. Três, seis, nove... Vai até o 48 também, o Cláudio. Pedro, já fez esse exercício? Sim, eu acabei o exercício 1 do Diga. Eu acabei a Maria e o Cláudio e a Regina. Que bom. Então, vamos esperar o Cláudio. O Cláudio foi mais fácil. Porque é maior a quantidade de múltiplos, né? De quatro em quatro. Alguém tá precisando de ajuda? Não, eu acho que não vai dar, porque só o da... Porque só o da Maria já foi duas linhas. Por isso que tem, acho que, uma linha sobrando, né? O meu da Maria, eu... Quando eu parei no 38, já ocupou uma linha inteira. Daí eu escrevi pequenininho até o 48. Mas eu não ocupei a segunda linha. Todo mundo... Pronto, do Cláudio? Não? Vamos lá, rapidinho. Alguém tá falando comigo, mas eu não tô entendendo. Minha mão tá fria. Hoje tá frio, né? Enquanto eu espero, eu vou esquentando a minha mão. Anderson, já terminou? Não? Tru, eu vou acompanhar o oito. Em qual? Em qual? No Cláudio. Ó, vou falar a sequência e você vai me acompanhando pra ver aonde que tem um erro aí, tá bem? Três, seis, nove, doze, quinze, dezoito, vinte e um, vinte e quatro, vinte e sete, trinta, trinta e três, trinta e seis, trinta e nove, quarenta e dois, quarenta e cinco, e o último é quarenta e oito. Tava no quarenta e o risco quarenta. Fala, Letícia. Vamos para o exercício dois. Vamos falar a sequência de Regina, então, pra todo mundo conferir, tá bem? Podemos? Então, vamos lá. A sequência de Regina. Quem tá com a mão? Tô nela. Eu ainda tô fazendo da Regina. Então, vamos lá. Profe. Oi. O Gabriel Martinez disse que não tá entendendo nada. Ai, ai, Bela. A Regina é bem rápida. Gabriel, acho que é a sua internet. Acho que é o próprio. O pessoal tá me falando, beleza. Certo? Certo? Certo. Certo? Certo. 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 Vamos lá, no Regina? Olha lá, os números de Regina agora. 4, 8, 12, 16. Estão me escutando? 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 e 48. Ok? Então, beleza. Próximo exercício. É a segunda bolinha do Diga Aí. Quantos números há na sequência de 2 em 2 até o 48? Quantos números vocês escreveram? 24. 24. Muito bem. E qual é a relação desse número com o 48? Por que 24 mais 24 é 48? Isso. É só de 24. Ele é metade do 48. Perfeito. Perfeito. E o 48 é a metade do 48. Tia, você pode colocar no chat? Posso. Então, a resposta da segunda bolinha, vou colocar lá no chat. É 24, pois é metade de 48. Olha lá, coloquei, tá bem? Terceira bolinha do exercício agora. Quais são os algarismos que aparecem nas unidades dos números da sequência de Maria? Quais são os algarismos? Não é todos os números. Os algarismos que formam os números. Alguém quer arriscar a resposta? Não? Não? Ó, por exemplo. Eu tenho o número zero em qualquer um dos números da sequência do número 2? Sim ou não? Dá um positivo quem acha que sim, que tem o número zero. Olhem lá a sequência. Tem algum número que é zero? Por exemplo, 10 termina em zero? 10 termina em zero. Muito bem, Miguel. O que mais que eu tenho aí? Então, eu usei, para formar o número 10, eu usei quais números? O número zero e o número 1, certo? Muito bem. Que número mais eu usei? Eu usei o número 2, é só olhar lá na sequência. O número 4, o número 6, certo? Então, é isso que vocês vão escrever aí. O número 8, o número 0, certo? Só o algarismo vocês coloquem. Se quiser colocar na sequência, fora de sequência, tanto faz. Então, coloquem zero, dois, quatro, seis, oito. Você também pode colocar no chat? Posso. Vou pôr lá, então. Zero vírgula, dois vírgula, quatro vírgula, seis vírgula, oito. Coloquei todos? Coloquei, né? Nas unidades. O que você não entendeu, Gabriel? Exercício 3. Tá. Você vai olhar lá nas unidades, lá onde está a sequência da Maria, e vai me dizer que algarismos estão na unidade. Como assim? Você sabe o que é a unidade? É o número 2, o 4, o 6, o 8, o 10. O 0. No número 10, a unidade é o 0. Certo? O número 1 é a dezena, ok? Então, são só esses, porque daí ela se repete. Certo? O 10? Então, o 10? Vai ser 0, 2, 4, 6 e 8. Não, eu não entendi. Eu quero tocar esse 0, 2, 4, 6 e 8. Na terceira bolinha do Diga aí. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui para vocês verem qual é. Quem quer ouvir menos? Aqui, ó. Tá bom, vou ouvir menos. Mais, mais. Agora eu vou ouvir menos. Estão conseguindo ver? Estão ouvindo bastante? Tá bom. Agora eu vou ouvir mais. Pronto. Pronto? Agora menos. Mais, menos, mais, menos, mais. Vamos lá para o próximo exercício. O que está acontecendo com você? Bem? Gabriel, desliga seu microfone, por favor. Obrigada. Então, vamos lá. Por que só aparecem algarismos pares nas unidades da sequência de dois em dois? Porque o dois é um número par ou ímpar? Par. Par, muito bem. Essa sequência foi formada pela contagem dos botões. Por isso, ela começa em dois. Ok? Podemos ter esse tipo de sequência começando de qualquer outro número. Por exemplo, se em vez de dois em dois, eu começasse do seis ou do oito. Eu poderia contar de oito em oito até chegar no quarenta e oito? Poderia ou não? Quarenta e oito é múltiplo de oito? Eu tenho na tabuada do oito, quarenta e oito? Ou do seis? Também, né? Então, qualquer um desses dois números, eu conseguiria contar os botões. Certo? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. A sequência de dois em dois começa em seis. É um exemplo que eu já dei. Uma sequência de dois em dois que começa no vinte e oito. Tá. Página cinquenta e oito. Todo mundo achou? Então, vamos lá. Podemos dizer também que há uma sequência dos dobros? Por exemplo, o dobro de dois é quatro? O dobro de quatro é oito? Posso fazer isso também? Sim. Sim. O número dezesseis é o dobro de qual número? O número dezesseis é o dobro de qual número? Trinta e dois. 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 Não, eu não quero... Trinta e dois. 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 Ó, presta atenção. Trinta e dois. Ah, é, oi. Presta atenção no que a prof vai falar agora. Eu não quero saber o dobro de dezesseis. Eu quero saber que número eu calculo o dobro e dá dezesseis de resultado. Trinta e dois. Entenderam? Entenderam? Todo mundo entendeu agora que eu perguntei? Sim. Então, a resposta aí dessa primeira linha da página cinquenta e oito é oito, ok? Aí, ele tem uma segunda pergunta no mesmo exercício. E o número cinquenta, ele é o dobro de qual número? Número cem. 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 Ó, ele é o dobro de um número. Eu não quero saber o dobro dele. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Muito bem. Então, nessa linha aí que vocês têm para a resposta, vocês vão escrever oito e vinte e cinco. Vamos lá. Oito e vinte e cinco. Na primeira linha aí, dessa página cinquenta e oito, ok? Ok. Já fugindo. Vou pôr lá no chat também, né? Às vezes alguém está precisando. Então, espera lá. Só um minutinho, tá, galera? Vamos continuar. Lá com a mão. Então, vamos lá. Observe a sequência de três em três. Quais algazismos aparecem na ordem das unidades. Então, voltem lá na página cinquenta e sete. Peguem lá o Cláudio, que é de três em três. Olhem só a unidade dos números. Quais são? Três, seis, nove e doze. Ó, prestem bem atenção. Eu quero saber só a unidade. Três, seis, nove. Qual é a unidade no número doze? Quem é a unidade no número doze? Seis. Não, eu quero saber a unidade. Ó, eu tenho um número. Deixa eu escrever aqui. Oi. Ó, eu tenho o número doze. O número um é a dezena e o número dois é a... Unidade, certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu quem é a unidade no número? Então, vamos lá. Vamos olhar a sequência novamente. Então, eu tenho o número. Três, seis, nove, dois, quinze. E quem é a unidade no número quinze? É o cinco, né? Então, eu vou marcar cinco, oito, um, quatro, sete, zero. Todos esses. Escrevam assim, ó. Vai ficar mais fácil. Todos os algarismos... Não, não, não. Presta atenção. Todos os algarismos de zero a nove. Porque eu tenho que olhar todos os números, só a unidade. Profe, pode escrever no chat. Oi? Pode falar, não escutei aqui. Pode escrever no chat? Já escrevi, ó lá. Exercício um. Todos os algarismos de zero a nove. Certo? Agora, na letra A do exercício, vocês vão escrevê-los. Então, vai ser três, seis, nove, certo? O dois, o cinco, quem mais? O oito, lá do dezoito. O fundo, vinte e um. O quatro, vinte e quatro. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma unidade lá que eu marquei. Um, quatro, o sete e o zero. Fica faltando, né? Olha lá. O sete e zero. Ok? Eu vou olhar para a unidade dos números. Então, por exemplo, no número trinta, a unidade é o número zero. No número quarenta e cinco, a unidade é o número cinco. No número vinte e um, a unidade é o número um. Professora. Oi. É, eu tenho uma pergunta. Eu quero me perder. No primeiro exercício, sabe aquele no primeiro exercício em cima da página? Hum. É para colocar o quê? Lá em cima do lápis na mão, aquele em cima, bem no comecinho, é para colocar oito e vinte e cinco. Ah, tá, então eu vou ferrar, só um minuto. Ó, essa é a resposta aqui. Vou pôr na tela aí para você. Tudo bem? Tudo bem? Tá conseguindo ver? Podemos ir para a letra B agora? Então, vamos lá. Se Cláudio continuasse contando, qual seria o próximo número nessa sequência? E depois desse, qual seria? E o seguinte. Então, eu quero os três próximos números da sequência de Cláudio. Onde que o Cláudio parou na sequência dele? No quarenta e oito, certo? E ele conta a sua sequência de três em três, correto? Não. Então, quarenta e oito mais três é quanto? Cinquenta e oito! Então, vocês vão escrever na letra B, cinquenta e um. Vírgula. Olha lá, cinquenta e um, vírgula. Cinquenta e um mais três é quanto? Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro é o próximo número. E qual é o último número, já que eles querem saber três? Cinquenta e sete. Muito bem, Kiel, cinquenta e sete. Olhem lá. Cinquenta e quatro. Tudo bem? Todo mundo conseguiu ver? Todo mundo conseguiu chegar mesmo? Resultado? Então, vamos lá. Exercício C. A sequência de três em três que estamos usando começa em... Oi, desculpa. Fala. Você pode repetir a letra A? A letra A? Está lá no chat, Lívia. Você consegue ver? É a Lívia que me perguntou, né? Hã? Será que ela consegue ver? Sim. Lívia? Oi, Lívia. Estou conseguindo. No chat você consegue ver? Sim. Então, está lá a letra A, a letra B. E agora nós vamos começar a letra C, está bem? Está bom, estou quase acabando. Está bem. Enquanto isso, eu vou lendo o exercício. Então, lá começou de três em três, porque era essa a contagem, né? Mas ele poderia ter começado de algum outro número, certo? Por exemplo, 15, 18, 21, 24, 27. É uma sequência de três em três, ok? A sequência que começa do 42 e continua de três em três e assim por diante. Então, aqui tem alguns exemplos, ó, de triplos. Então, três vezes um, três. Três vezes dois é a tabuada do três, né? O triplo, ok? Então, agora nós vamos escrever seis termos, ou seja, seis números, né? Uma sequência de triplos, só que agora começando do número 60. Então, por exemplo, o primeiro número que eu vou escrever vai ser quem? O 60, certo? Deixa eu escrever aqui para vocês. Então, vamos lá. Olha lá, é o 60. 60 mais 3 é o meu próximo número, que vai ser? 63. 63. Muito bem. Muito bem. E o próximo, qual será? 66. Certo. 66. E o próximo? 6. 66, mais... Isso. Muito bem. 69. Mais três? 72. Certo. Então, eu já escrevi cinco números, só falta um. Qual seria o último número? 75. 75. Então, eu vou pôr lá no TAC para quem está precisando. E já volto aqui com vocês. Espera lá. Sim. Olha a folha. Olha lá, está no chat. Eu vou colocar a folhinha aqui também, que ajuda. Está bem? Opa. Todo mundo conferiu? Isso. Ainda bem que tem uns positivos aí para me falar. Anderson, tudo bem? Sim. Vamos para o próximo. Então, vamos lá. Escreva seis termos da sequência de triplos, que termina em 90. Agora, o quê? Nós vamos ter que fazer o contrário, né? Se termina em 90, nós temos que escrever os números antes, ok? Então, por exemplo, 90 menos 3, é? 87. 87. Muito bem. Então, esperem aí antes de escrever. Eu vou pôr aqui para vocês. É 87, né? E 87 menos 3, é? Quem sabe? 84. 84. 84 menos 3, é? 81. 81 menos 3, é? 78. E 78 menos 3, é? 75. Isso. Então, ó, a sequência de vocês aí vai ficar assim. Pegue mais um pouquinho. Pera aí, melhorou? Sim. Todo mundo está conseguindo ver? Então, ficou 75, 78, 81. 84, 87 e 90. Pronto. Tem que fazer 75 para 90 ou do 90 para 75? Do 75 ao 90. Tá. Tá bem? Vou digitar lá no chat também. Tá bem? Tá bem? Então, vamos. 75, 78, 81, 84, 87 e 90. Lá no chat também, se alguém precisar, tá bem? E aqui também para vocês. 80, 80, 81, 84. Tranquilo? Próximo exercício, letra D. Vamos lá? Vamos lá? O primeiro termo da sequência de triplos é um número terminado em 4. Qual é o algarismo das unidades nos próximos três números dessa sequência? O que é o algarismo das unidades nos próximos três números dessa sequência? O que é o algarismo das unidades nos próximos três números dessa sequência? Põe na tela grande aí para você ver qual é. Tá vendo qual é? Página 58, exercício D. Alguém vai me responder a letra D? Ninguém? Eu vou fazer a sequência anterior. Da sequência anterior. Quais são os números diferentes? Quais são os números diferentes de 4 aí na unidade? O 0 do 90, certo? O 7... Todo mundo achou? Tudo bem? Por exemplo... Todo mundo achou? Conseguiu me escutar? Quer que eu coloque lá no chat? Deixa eu pôr lá. Então, é a letra D. 0,7... 0,7... Mais algum? O 4 já fala, né? Tudo bem? Tia, você gosta de colocar no chat? Tá, então eu vou pôr. Tem um monte de pessoas falando de nada, gente. Olha lá, alguém tá com o microfone ligado. Próxima página, página 59. Tá, então eu vou pôr lá na sua página. Exercício F. Tem um monte de... Que bom. Tá, então eu vou lendo enquanto isso, tá bem? Caiu um bingo de tinta sobre o terceiro número de uma sequência de 3 em 3. E apenas o algarismo... O algarismo da unidade ficou visível. Sabendo que os números dessa sequência estão entre 40 e 65, você consegue escrevê-los? Oi? Manda em que página que vocês estão no chat. Coloquei, página 59. Página 59, exercício F. Pró. Pró. Ó lá, então... Oi. É... A letra A, é a bolinha verde. Ah, lá naquele quadradinho laranja. Assim que ele tinha saído da aula, ah, deu um 3 de novo, daí eu não consegui... Qual a letra A, meu amor? Repete que eu não entendi. O Gabriel tá me mutando! Pessoal, vamos parar de brincadeira. Vocês têm 5 minutos e eu teria que explicar toda esta página pra vocês. A bolinha verde, embaixo da letra F. Nós vamos completá-la agora. Quais são os números que estão faltando? Eu só tenho o número 1 na unidade aí, não é isso? Sim. Se ele é múltiplo de 3 e é um número maior que 40, qual seria esse número? Alguém sabe? 21. É entre 40 e 65 e é múltiplo de 3. Por exemplo, o número 40, eu não tenho ele na multiplicação do 3, certo? Mas eu tenho 42, 45, 48. Lembra lá da página 56, 57, né? Que nós fizemos? A sequência do Cláudio. É do Cláudio, é do Cláudio. Então, olhem lá na sequência dele. Os números acima de 40. Começam no 42, certo? Então, vamos lá. 42, 45, 48, 51. Pessoal, desliga o microfone que está dando. Ó, 51, 54, 57 e 60. Qual é o número, então, que eu falei que tem 1 na unidade? 51. 51. Então, esse número aí que tem o pingo de tinta é o 51. Coloquem aí, por favor. Todo mundo colocou? Pronto, pode pôr os outros números no chat? Vou pôr, já coloco, tá? Então, se eu tenho 51, 3 números que vêm antes dele, que número é? 51 menos 3. 48, 45 e o número 42 e o 45, certo? A esquerda. E a direita dele vai ser quem? O 54, mais 3, 57, mais 3, 60. Vou pôr a sequência lá no chat, tá bem? Vamos lá. 45 é a sequência. Depois do ladinho, 48. O número que tem o borrão de tinta é o 51. 54 e o último número é o 60. 60. Ok? Eu também vou tentar ler o exercício 2, o verdadeiro ou falso. Daí vocês vão ter que fazer o net da página depois, tá bem? Olha lá. Bem rapidinho, então. O verdadeiro ou falso? Aparecem todos os algarismos de 0 a 9 na ordem das unidades. Na sequência do 4. Olhem lá na outra página. Beijo com a sequência do 4. Oi? Faltou um número. 51 é no meio. Mas contando com 51, tem seis números. Tem seis números. São seis quadradinhos. Quem tá falando comigo? Deixa eu ver. São seis números. São seis quadradinhos. Quer ver quanto ficou? Não faltou, não. 45, 48. Ah, faltou 57. Desculpa. Põe de novo aqui. É verdade. 45, 48, 51, 54, 57 e 60. Perdão. Ó. Vou pôr aqui pra vocês verem também. Ai, será que consegue ver? Tudo bem? Pessoal, vou deixar pra vocês estarem fazendo, então, o exercício 2, tá bem? Daí eu corrijo na outra aula, certo? Ok? Ok. Que agora vocês vão ter a aula da outra professora, certo? Certo. Então... Professora! Oi. Só que eu ainda não entendi. O exercício F. Não entendi o exercício F ainda. O exercício... F. Eu não entendi. Eu fiz, mas eu não entendi direito. Você vai fazer a sequência de três em três. Ok. Não entendi. Certo? De três em três. De três em três. Ó, lá. 45, 48, 51. Tá vendo que tá indo de três em três? A cada número eu adiciono três. Mas e esse um aqui? Eu não entendi. Que um? Esse um é o 51. Esse laranjinho é um? É 51? Bom dia. Esse é o número cinco. Tá bem? Ó lá. Fica em frente da lua. Agora vai a gente se ver. Beijo. Beijo. Tchau. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Não é problema. Eu adianto também.